Hoje o Perambulando pelos Bares está com uma nova dica sensacional, uma nova tendência, a gente está aqui no Rota 19. Oi gente, tudo bem? Então, Rota 19 chegou em Piracicaba para unir gastronomia e cultura. É uma junção de arte, puras de arte, shows musicais, exposições e eventos aqui fechados em Piracicaba. De sábado e domingo a gente abre o almoço das 11 da manhã até as duas da manhã também, pessoal. O endereço é Rua do Porto, 1933, o último bar do lado do campo de futebol. Então, vamos lá.